Vem cá gurizinho Qual é teu nome? É top Top? Hummm Tem cara de safadinho Rosto que é roqueiro Hummm Eu to muito afim de uma festinha Mas depende, vai ter chope da Gabiri Muito roqueiro louco Tô muito afim de pirar o cabeção Mas é claro Vai ter dentas do rock Você pediu Tretas do rock 2ª edição Oi, eu sou o Topzinho E aí, eu sou o Gordinho Eu sou o Elenzinho Eu sou o Jorginho E nós somos a banda Avalanjas Nós estamos aqui para convidar vocês Para a festa de sábado Que vai rolar lá no coletivo Boa e Maria Tretas do rock 2 E a gente só tem a somar Exatamente É muito complicado Então a gente espera vocês lá Patrocínio da Avalanjo Mock Story e Joyce Garage Yeah! Vai estar muito divertido Muito chope da Gabir Muita zoeira O que vai ter mais? Várias bandas legais Aparece lá e confere o... O que vai ter mais? Vai ter eu Vai ter muita descontração Sangulizada Muito amor Droga essa aí É a festa do barulho Com as bandas Venda Velha Old Family Conde E Avalanjo 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 Obrigado.